A agência nacional passa a falar diretamente do Brasilia No comando de uma rede de emissoras de rádio e televisão Rádio e televisão Brasília Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedras nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, espaço escuro Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedras nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, espaço escuro Onde os carros passam As ruas têm cheiro de gasolina e óleo de céu Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a torre Tudo errado, mas tudo bem Tudo faz sempre como sempre quis Sai da minha frente Sai da minha frente que agora eu quero ver Sai da minha frente e agora eu quero ver Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, faixas, curas, ruas, paixão A rua tem cheiro de gasolina e óleo de céu Por toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma Você não ganha a dor rir Você não ganha a dor Você não ganha a dor Você não ganha a dor E atenção senhoras e senhores Vai falar o presidente da república A construção de Brasília é o mais importante feito que já fiz Todo o processo de nosso tempo A rua tem cheiro de gasolina e óleo de céu Por toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma Você não ganha a dor E atenção senhoras e senhores Brasília 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho